Bom dia, bom dia. Pessoal, hoje, terça-feira aqui, ó. Terça-feira, 8 de dezembro. Terça-feira, 8 de dezembro, a feira está funcionando, pessoal. Está funcionando normalmente. Tinha algumas pessoas me ligando, perguntando se a feira ia abrir. Por causa de um feriado que tem aí, né? Nossa Senhora Imaculada Conceição. Então, alguns estabelecimentos aqui na Paraíba não abriram hoje, né? Terça-feira, 8 de dezembro. A feira do gado está aberta normalmente. Beleza? Então, está aberta aí, ó. Funcionando normalmente aí, ó. No final desse vídeo, pessoal, vai ter uns porquinho aí para vender aí de porquinho F1, F2 aí de petrônio, né? Então, no final do vídeo aí tem uns porquinho para vender aí a venda. Qualquer coisa, você entra em contato com o petrônio aí. Então, feira de gado aqui do Campina Grande está funcionando normalmente, pessoal. Terça-feira, 8 de dezembro, estamos aqui, ó, registrando para vocês. O canal Nossas Coisas faz a diferença, né? Ele sempre está do lado do povo, ajudando, tirando dúvida, né? Tem uns canais aí no YouTube que eles postam o vídeo e não respondem os comentários. Enfim, não tira dúvida. Aqui não. Aqui, esse canal é para ajudar o povo mesmo, tirar dúvida. Então, o povo estava perguntando se a feira ia abrir ou não. Hoje, terça-feira. Então, nós já estamos aqui mostrando. Aqui está aberta. Terça-feira, 8 de dezembro. Feira do gado de Campina Grande está aberta, pessoal. Corre para a feira. Põe tua mascarazinha aí e vem para a feira aqui. Aí, ó. A feira funciona aí. Beleza? Obrigado. Fica com o vídeo aí dos porquinhos aí que estão à venda aí. Fica com o vídeo. Fica com o vídeo. Legenda Adriana Zanotto